Foram dois dias de ação, um treinamento tático aéreo e também simulado, que envolveu integrantes da base de Imperatriz. Nessas imagens, foi utilizada a técnica do rapel, quando praticada em vãos livres, onde não há contato dos pés com a parede. O rapel também é utilizado como técnica de salvamento em muitas situações, principalmente para o resgate de pessoas. O treinamento do Centro Tático Aéreo tem como objetivo capacitar os integrantes em salvamento e resgate em locais de difícil acesso, com o uso de um helicóptero com técnica de maguari. Nós fazemos alguns treinamentos específicos e esse é mais um treinamento específico, visando a parte de altura, com retirada de vítimas de diversas formas, utilizando a aeronave. Todo ano a gente treina o pessoal, porque esta demanda acontece todos os dias, essa necessidade de a gente fazer esse tipo de ação no real mesmo, como teve agora dias atrás, um resgate que a gente fez na região de Carolina. E a gente tem que estar todos sabendo muito daquilo que vai fazer na hora do real. Apenas 15 integrantes participaram do treinamento. O responsável pelo comando foi o Major PM Onildo. A vítima não é real, mas a partir do momento que nós decolamos a aeronave, já é um treinamento real. Então qualquer erro, qualquer falha de um piloto ou de um operador, ou de algum procedimento técnico realizado naquele momento ali, pode ocasionar um acidente. O treinamento teve exercícios específicos nesses tipos de operações aéreas. E a partir do momento que nós decolamos a aeronave. E a partir da fonte. E a partir do momento que nós decolamos a aeronave. Obrigado.